Olá meus amigos do LinkedIn, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Marcos Vitor do canal Parede de Oportunidades e hoje eu não vou deixar um vídeo para falar a respeito do LinkedIn, nem tutorial, mas é uma pergunta que veio do LinkedIn de uma das nossas amigas de lá. A pergunta dela era sobre dicas de entrevista. Na verdade eu não tenho um embasamento acadêmico para poder falar sobre entrevistas, então eu vou deixar um depoimento meu sobre a minha percepção de entrevista. Então eu vou dividir algumas etapas. A primeira delas é assim, é muito importante que você respeite o horário do entrevistador, que você chegue em tempo da entrevista. Então quando você recebe o contato de um entrevistador, quando é agendado alguma coisa, provavelmente você vai receber o endereço do local, né? E o que que eu faço? Quando eu tenho uma situação dessa e eu sei o endereço e sei o local, um dia antes e no mesmo horário da entrevista eu vou até o local para saber aonde que fica, para saber o caminho que eu vou fazer, para ver quanto tempo eu levo para chegar lá e quais as outras alternativas para chegar uns 15 minutos antes, para procurar ser o mais pontual possível. Então, se você vai de transporte público, tente fazer a sua simulação um pouco antes para saber exatamente o tempo que você vai levar. Claro que imprevistos acontecem, mas quando você sabe aonde você tem que ir, você sabe os atalhos que você pode tomar e até quanto tempo você vai levar, né? Acho que esse é o primeiro aspecto. O segundo é que quando você está sendo entrevistado por um recrutador, por um headhunter ou qualquer coisa do tipo, por RH, por exemplo, você tem o nome da pessoa com quem você vai conversar e a minha dica é pesquisar sobre a pessoa, para conhecer um pouco mais a pessoa, tentar saber como ela, enfim, qualquer informação antecipada que você conseguir, para você estar se preparando, para você saber com quem você vai falar, né? Para você estabelecer uma conexão mais fácil é importante. Considerando que você passa por essa primeira etapa de entrevista e a pessoa, o recrutador ou headhunter vai te mandar direto para a empresa, é importante que você estude bem a empresa onde você está, né? Que você entre na internet, que você pesquise sobre a empresa, que você saiba o que ela faz e você já tem uma ideia da posição que você está participando, você precisa ter uma ideia da empresa que você está indo, né? E se você tiver o nome da pessoa com quem você vai conversar, melhor ainda. Se aprofunde bastante na pesquisa da pessoa e da empresa, né? Se aprofunde o máximo que você puder, pesquise o máximo que você puder, tá bom? Com relação a, por exemplo, a como você se apresentar, se apresente bem, né? Entenda que quando você vai para uma entrevista de emprego, você é o produto que tem que ser vendido, então você tem que se apresentar bem, né? Quando você é jovem, que você está buscando um namorado ou uma namorada, você não vai de qualquer jeito, você vai bem vestido, não vai? Você se apresenta legal, então, é a mesma coisa, né? O mais importante é que você consiga mostrar o produto que você está apresentando, produto que você tem que vender, né? Porque tem um monte de gente concorrendo, então o máximo que você puder fazer é para fazer uma boa apresentação, para que você cause uma primeira boa impressão é imprescindível, tá bom? Então, essas são as dicas que eu te passo daquelas entrevistas tradicionais. Agora, hoje em dia tem aparecido outro tipo de entrevista, né? Aquela entrevista que você tem que fazer pela web, né? Você tem que gravar um vídeo para falar de você, você tem que se apresentar, né? Então, quando você tem uma situação dessa, que você chamou, você recebeu um convite para gravar um vídeo, para estar participando de uma entrevista, pessoal, simule o máximo que vocês puderem, né? Porque quando você faz o primeiro vídeo, é de uma forma, você estuda aquele vídeo, você se sente confortável com aquilo que você está vendo, você acha que o negócio está bem feito? Você acha que ficou legal? Qual é a sua avaliação quando você faz um vídeo, né? Então, faz o primeiro vídeo, e se você quer um tema para fazer esse primeiro vídeo, se você não sabe sobre o que é que vai ser uma gravação que vão pedir para você fazer, pessoal, pegue o seu currículo, leia o seu currículo, explique o seu currículo para você como se você fosse entrevistador, entendeu? Faça uma gravação assim, simule, olhe lá o que você está fazendo, veja como é que você está se apresentando, anote os pontos que você tem que melhorar e grave o segundo vídeo, grave o terceiro vídeo, grave o quarto vídeo, faça o máximo de vezes que você puder, assim você vai estar craque para vender o seu produto, que é você mesmo, né? Esses vídeos, até para você fazer uma apresentação, uma simulação, ela serve também para você se preparar para a entrevista daquela forma tradicional que eu falei da primeira vez, né? Então, sim, se você vai ter uma conversa com o recrutador, amigo, vai para frente do espelho e se apresente, e depois se avalie, né? Faça uma autoavaliação, veja se está legal, veja se ficou bom, se você compraria esse produto, né? E vai treinando. Ficar olhando para o espelho pode parecer um idiota, mas é uma tremenda de uma análise que você pode fazer sobre como é que você está se comportando perante o entrevistador, né? Então, é como você fazer uma brincadeira. Agora, você pode fazer isso aí também com a sua esposa, com a sua namorada, com o seu marido, com o seu namorado, né? E fazer essa simulação, assim você vai chegar para a entrevista mais bem preparado, né? Então, você faz essa pesquisa da empresa, da pessoa, com o que você vai falar, seja do entrevistador, uma empresa de headhunter, de recrutamento, ou seja, quando você vai direto para a empresa, então faz essa simulação, né? De como é que você sairia, de como você se sairia, né? Vendendo o seu produto, avaliando o seu próprio currículo, é uma tremenda, é um tremendo ensaio, é uma tremenda preparação, tá bom? Espero que você tenha gostado, espero que esse vídeo tenha auxiliado alguma coisa, e eu gostaria de pedir para que, se você gostou, se inscreva no canal, dê um curtir, clique no sininho, assim você vai ser informado dos próximos vídeos, e se possível, compartilhe com os seus colegas, porque o meu objetivo principal com esse canal e com o LinkedIn é ajudar o maior número de pessoas a estarem se recolocando o mais rápido possível, tá bom? Agradeço muito se eu puder fazer isso, obrigado e até o próximo vídeo. Um abraço!